Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Uncharted Drake's Fortune. E já estamos aqui a todo vapor. Começando já na adrenalina, porque eu terminei o último vídeo já no combate aqui. Então já vamos começar a todo vapor, gente. A todo vapor aqui, ó. Vamos lá, tem mais inimigos ali escondidos. Aí, deixa eu trocar aqui a posição que eu tô. Pronto. Tem alguém aí? Tinha outro inimigo. Vou tacar essa granada lá embaixo, até porque eu pego outra. Tá, vamos sair daqui. Que arma é essa? Ah, essa aqui é boa, hein? Essa aqui é boa. Toma. Tava com o capacete, ó. Senão eu teria morrido. Aí. Consegui. Ih, estão descendo ali, ó. Uma granada aí pra vocês. Toma aí. Ali, pronto. Toma. Toma. Agora é a sua vez. Peguei. Beleza. Nossa, que esquisito. Tá fazendo barulho de monstro aqui. Cadê o monstro? Eita, nóis. Vai ser eu contra os monstros? Contra... Contra... Também. M4. Não, 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 não. A outra tem mais balas. Cadê? Eita, nóis. Ah, você tem que acertar o monstro ali, né? Sou eu, não. Cadê? Nossa, ó. Ou eu acerto o monstro, ou eu acerto lá o bicho... O cara lá em cima, na verdade, né? Vamos ver se tem mais munição aqui. Não, aqui é uma M4. Peguei. Na verdade, eu acho que ele está protegido ali, cara. Ué? Se ele está protegido, ele não vai conseguir acertar em mim. Não faz... Isso não faz muito sentido. Se ele está protegido ali... Você concorda comigo que ele não deveria conseguir me acertar? Ele está atrás do vidro ali, blindado? Peguei. Toma, se explode aí. Sai daí. Peguei. Peguei. Beleza. Vou pegar a arma desse aqui. Não, não, não. Pronto, serviu. Vou acabar com o outro que está ali embaixo. Eu volto para pegar esse aqui. Cadê a minha outra arma? Aqui. Pronto. Beleza. Vamos descendo. O negócio está tenso aqui, gente. O negócio está brabo. Beleza. Peguei o bicho. Tem outro bicho ali, ó. Tem mais um bicho aqui, ó. Ok. Tem aquele cara lá em cima que eu não sei como ele está conseguindo me ver aqui. Ok. Peguei, 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 peguei. Peguei ele. Socorro. Peguei munição. Munição, munição. Tudo bem. Ai, meu Deus. Não, sobe, sobe. O que eu fiz? O que eu fiz? Eu desci. Não era para ter descido. Nossa. Tomara que não volte tudo. E, menos mal. Se voltar tudo, cara, eu fico decepcionado. Não, não, não. É batalha contra humanos e monstros aqui, né? Batalha contra os dois. Não, não, não. Horrível essa arma. Vai, vai. Carrega logo. Sai, 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 sai. Nossa, nossa, nossa. Nossa, que legal. Cara, não tem munição aqui, cara. Precisa de munição. Obrigado. Cara, esses caras são muito loucos. Eles são muito loucos da cabeça, cara. O perigo aqui é os monstros e eles querem me pegar. Eita. Espera aí. Você vai morrer. O atirador lá de elite, né? O sniper tá quase me pegando aqui, cara. Vamos! Cadê você? Ah, eu te achei. Só que eu acho que tem monstros aqui. Que beleza. Monstros e o atirador. Pronto. Não, não, não. Pega essa aqui, que é essa que tem mais recarga aqui de munição. Mais duas granadas. Toma. Volta de novo. Pegou ele? Acho que pegou ele, hein, gente? Tá bom. Munição, munição. Preciso de munição. Os bichos vão voltar. Não tem munição, cara. Escopeta aqui só. Não tem munição, gente. Tô sem munição aqui pra minha arma. Vambora. Seja o que Deus quiser. Ah, era pra pegar o atirador aqui, ó. Com esse sniper. Com rifle, né? Eita, nós. Caiga logo. Foi, morreu. Eu tenho nove balas dessa aqui. Tomara que o combate tenha acabado. Porque as minhas balas acabaram também. 20, corrida para o resgate. Sully, você tá aí? Que merda. Sully, responde! Graças a Deus, Nate. Cadê você? Estou a caminho. Pegaram a Helena. Vamos acabar com eles. Pois é, também tô com um problema. Os desgraçados me prenderam aqui fora da igreja. Quase lá. Vamos lá, então. Parece que estamos rumo ao final. Rumo ao final, gente. Onde é que eu tô? E agora? Será que é só descer? É só descer, gente. Mais inimigos, é claro. E eu sem... Sem munição. Toma. Agora eu vou é pra cima. Vem, vem, vem. Cadê? Tem uma arma aqui. Tava brilhando aqui. Opa. Sai daí. Sai, sai, sai. Para de se esconder. Para de se esconder. Para de se esconder, cara. O problema é que o botão de... Olha. O botão de vocês que vai é o botão dele se esconder, cara. Vai, pega, pega. Isso. Pega, pega, pega. Não, não, não. Errei. Errei, errei. Vai, vai, vai. Recarrega. Aí, peguei. Cadê? Cadê o outro atirador? Cara, tem alguém atirando em mim aqui. Cadê esse atirador, cara? O cara tá atirando através da parede, cara. Olha, olha isso. Olha isso. Eu tô levando bala através da parede, cara. Que que é isso? Isso aí, lá vamos nós. Olha. Nossa, isso aqui tá me deixando muito brabo, cara. Eu tô levando bala através da parede, cara. Que isso? Que mentira é essa, cara. Olha lá. Olha o atirador ali, ó. Toma. Cadê o atirador? O atirador tá bem na minha mira ali. Na verdade, eu estou na mira dele, né? Falei até errado. Pronto, peguei ele. Menos mal. Copeta não. Sai daí! Peraí. Vai morrer. Não tem que fugir, Brake. Vamos! Toma. Quem é que morreu? Quem é que morreu? Foi você. Pronto. Toma M4 aqui, é melhor que nada. Munição. Eita! Sai daí! Cara, tomara que o cara não consiga atirar pela parede. Eita, nossa! Jesus, ajuda-me! Pra que essa sniper aqui? Cadê os inimigos, cara? Ai, meu Deus. Cadê esse atirador? Já achei. Toma. Cadê o atirador? Nossa, ele tá aqui, cara. Calma lá, gente. Eu vou conseguir. Fica calmo. Fica tranquilo. Eu é que não tô calmo. Eu não tô nada calmo aqui, mas tudo bem. O que é o atirador? Olha lá, apareceu agora. Peguei. Peguei mais um. Cadê o outro? Eita, espera aí. Ah, essa arma não dá certo. Essa arma não dá certo. Essa arma não dá certo. Eita, eita. Peguei um tesouro aqui, mas não vai adiantar nada porque eu não vou ficar vivo. Caraca, eu tô cercado, cara. O Sun, ele não ajuda de nada, né? Tem um monte de arma aí. Por que você não pega uma arma pra me ajudar? Vai, aparece logo. Atirador já era. Pronto. Já troca de arma. Calma aí. Uma granada aí pra você. Uma granada aí pra você. Não, não, não. Pronto, peguei. Tô cercado aqui, cara. Cadê? Tá aqui atrás, ó. Peguei. A gente tem que acabar com eles. Eles não sabem com quem mexeram. Cadê você? Eu não sei como, mas aquela estátua destruiu a colônia inteira e matou os alemães também. Oh, nossa, pode repetir? Não dá tempo. A gente tem que ir pra igreja. Munição. Preciso de muita munição, que eu tô sem nada. Estou absolutamente sem nada. Seco. Tô seco de munição aqui. Pior que eu acho que eu não vou achar mais munição aqui. Vamos lá. Tem que ir pra onde? Pra igreja? Pra cá? Não, por aqui não é. Ah, nossa, a igreja tá ali, ó. Tá, deixa eu ver se eu acho mais munição aqui, cara. Tô precisando muito de munição. Esse aqui ele tava com a escopeta. Eu não quero a escopeta, não. Aqui é o sniper. O rifle. E vamos lá. Deixa eu pegar os atiradores. Eita. Cara, até eu achar ele... Até eu achar ele, já era. Peguei. Tem dois ali, ó. Peguei. Não, não peguei, não. Não, não peguei. Agora eu peguei. Peguei. Falta mais um. Caraca, errei todos os tiros, cara. Toma. Toma. Caraca, tem alguém... Ali, ó. Não! Eu me esqueci do atirador. Não! Toma. 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 Tem mais um. Toma. Cadê o atirador? Peguei, pronto Pronto Peguei Eita, nós Nossa, o cara se explodiu, cara Eu nunca vi um NPC se explodir sozinho Essa pra mim é novidade Tem mais um atirador ali Eita Toma, toma Rola pra cá, rola pra cá Pega a sniper Cadê você? Peguei Acabou? Não, não acabou Toma Vai, carrega logo Carrega logo Carrega logo Não, saia aí Cara, o problema é que esses caras têm muita defesa Eles usam colete, usam um monte de coisa Carrega Caraca, tá muito perto aqui de mim Toma aí Toma aí Beleza Toma Toma Consegui Tem mais um sniper aqui ainda Calma aí, o sniper ruim Vou te pegar Vou te pegar Vou te pegar Espera aí Cadê você? Aí tá ele Ali, ó Cara, minha munição acabou De todas as armas De todas Ok Consegui recarregar Vai, pula Pula, 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 pula Pula Vai, munição Sai daí Sai daí, cara Esconde num lugar que faz sentido, né Beleza Consegui Vamos Caraca Nossa, tem um cara aqui, ó Sai daí Sai daí Vamos, Sully Deve ter uma passagem secreta embaixo do altar Foi Consegui, gente Ainda ficou um sniper pra trás Minha nossa Então tá, né Capítulo 21 Ossos e ouro Que tal me dizer que merda que tá acontecendo O Drake não queria tirar o tesouro da ilha, Sully Ele queria impedir que o levassem Quê? É tipo uma maldição Ah, Nate Pelo amor de Deus Olha, eu sei Parece maluquice Mas você tem que confiar Vamos lá Vamos seguir o nosso caminho aqui Nem sei pra onde a gente tá indo A gente tava indo resgatar a Helena, né Pelo menos é o que eu lembro Será que ela veio pra cá? Vamos descendo Ah, cara Nossa Vocês devem perceber que eu me preparo para os imprevistos Larguem suas armas Ali embaixo Sem heroísmo, por favor Ou eu vou matá-la Bom Agora Espere um pouco aí Vamos nos falar daqui a pouco É magnífico O trabalho artesanal Eu nunca vi uma coisa assim antes Isso é só uma caixa O tesouro real de Eldorado Está dentro Abra logo Meu Deus Meu Deus Présta-te o seu Navarro Que pouca imaginação Barre Larreira Barre Larreira Navarro Aquela coisa dizimou uma colônia Você não sabe o que está fazendo Errado Eu sou a única pessoa nessa ilha Que sabe o que está fazendo Cargue a estatua Cuidado Vocês são tão patéticos Correndo por aí atrás de tesouros insignificantes Vocês têm ideia do valor disso Para o comprador, certo? Levanta-lo Levanta-lo Mas o que é que foi isso? Ai meu Deus Corre Não, não, não Droga, o que são aquelas coisas? São os espanhóis, Sally Eles nunca saíram Algo me diz que agora sim Chegou Meio que uma batalha final Caraca Caraca Dois golpes ali do bicho Eu já morri Vambora Sai Sai Ok Cadê a escada? Carrega Desculpa aí, gente Deu Uma tosse aqui agora Vai, vai, vai Pega a munição E agora? Sei lá Eu só pulei Nice golfe Nice golfe Merda Merda Meu Deus Matem-lo Matem-o Matem-o E agora estamos no navio Capitão 22 Confronto Jesus Isso aqui tá difícil Jesus Help me Um, dois, três Tiro preciso Tiro preciso Quatro Tiro preciso Tiro preciso Quatro O último tiro Último tiro Dele é o tiro De precisão Sai Pronto Pronto Bate embora Meu filho Eu tenho que prestar mais atenção nessa parte aqui, gente Ó Foi Tiro de precisão dele Agora o meu tiro de precisão Foi Agora o meu Ih Minha saúde tá baixa Calma aí Peguei ali Peguei ali, ó Acabou Ih Calma aí Baixei Nossa Foi bem na hora, cara Não, volta, volta, volta Volta Aí, volta Se vocês querem me enfrentar, venham pra cá O que vocês acham? Hã? O que vocês acham? Querem me enfrentar aqui? Eu estou recuando, garoto Estou recuando Cadê os inimigos? Já era Toma Toma Peguei Só falta ele? Ih Não falta ele não Tem mais Calma aí Tiro de precisão Agora sou eu Peguei Ele vai ficar com medo e corre Tá, minha hora de pegar aqui Munição Tem bastante Tem bastante Escopeta não Porque acabou, né? Felizmente a escopeta é muito boa Ok Mais munição Estamos cheios de munição Vamos lá Com cuidado Com cuidado Eita Eita Nossa E eu não apertei o botão Não, não volta tudo não Não volta tudo não Não voltou tudo, graças a Deus Pronto, apertei o botão Obrigado Cadê o seu chefe? Cadê o seu chefe? Tá ali, ó Tiro de precisão Minha vez Pronto Peguei um Peguei o outro Peguei o outro Peguei lá em cima ainda Descendo ali, ó Nossa Eu acabei esquecendo que ele tinha mais um tiro Ei Acabei esquecendo que ele tinha mais um tiro ainda Vamos lá Vou apertar o botão aqui Pronto Apertei já Esconde O chefe dele tá ali Um, dois, três Precisão Agora é minha vez Peguei Carregou Peguei mais um ali Peguei mais um O chefe dele correu Deixa eu ver aqui Calma aí Ok Bastante munição Estamos cheios agora Não tem onde se esconder Eita Ah, droga E agora? Peguei você Eita O que eu tenho que fazer agora? Galera Confesso que eu tive que ver no YouTube aqui Como é que passa essa parte Porque eu não tava entendendo, cara Eu tenho que ir pra cima dele De novo Tipo, eu tenho que sair correndo sem rolar Eu fico apertando pra rolar Porque nos jogos onde você rola Você vai mais rápido pra cima da onde você quer Né? Chega mais rápido Eu vou ter que ir pra cima dele de novo, ó Eu tive que ver, cara Porque você não ia ficar aqui pra sempre Eu ia ficar aqui eternamente E provavelmente eu vou fazer um corte aí gigantesco Finalmente Finalmente, né? Helena Helena Meu Deus Helena Vem, fica de pé Tudo bem? Isso, vem Tudo bem? Tudo bem? Oh, Nate Cuidado Cuidado Adiós, otário Minha nossa Que dia, hein? É, é Salvar o mundo Triunfar sobre o mal Ou de sempre É mesmo Mas é uma vergonha Ir de mãos abanando Ah, bem Sabe É que eu consegui salvar uma coisinha Aqui Achei que sentisse falta disso Valeu É Vocês têm uma ideia engraçada de romântico? Sully Nossa Você Você tá acabado Tinha que ver o outro cara Conseguiu um barco Ah, nós já temos um barco É, um grande Eu prefiro esse aqui Sully, seu belo filho da mãe Requei de uns piratas que estavam mortos demais pra se importar Pena que não conseguiu sua matéria Ah, tá tudo bem Vão ter outras matérias Você ainda me deve uma Eu dou um jeito Finalizamos Finalizamos, gente Finalizamos Finalizamos Uncharted Primeiro, né Com muita dificuldade Muita dificuldade Porque aquele final lá Eu não tava entendendo o que tinha que fazer De verdade eu não tava entendendo Então, tipo Realmente, eu tive que ver no YouTube aqui Pra saber Claro que uma hora eu ia chegar naquela conclusão De ir pra cima dele com tudo Sem ficar rolando, né É porque esse negócio de ficar rolando com o personagem Nos jogos que eu tô acostumado a jogar Ele acaba indo mais rápido pra cima do personagem Por isso que eu uso essa tática, né Mas nesse jogo aqui, infelizmente, não funciona assim Bom, pessoal A nossa série do Uncharted Drake's Fortune Chegou ao fim, né Mas a gente vai continuar aí Com o Uncharted 2 em breve, né Não sei quando eu vou continuar a próxima série Do Uncharted Mas vamos fazer o 2, 3, 4 E continuar aí A fazer os Uncharted's, né Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve Ativa o sino Me segue lá no Facebook E no Instagram Um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu